De criança para criança! Criando Juntos Episódio de hoje, Salvando o Natal Duas semanas antes do Natal, Pedro e sua irmã Luísa escreveram uma carta para o Papai Noel pedindo brinquedos e foram com seus pais levar até o Correio No outro dia encontraram uma carta embaixo da porta e era do Papai Noel dizendo que naquele ano não teria muitos presentes porque a sua máquina mágica tinha quebrado e os doentes estavam doentes Pedro contou para sua mãe que era médica e seu pai que era mecânico O que dizia a carta? Sua irmã Luísa teve uma ideia de viajarem para o Polo Norte e ajudar o Papai Noel Chegando lá, o pai conseguiu consertar a máquina e a mãe cuidou dos doentes A máquina começou a fazer muitos presentes e o Papai Noel saiu voando em seu trenó para entregar todos os brinquedos Pedro e Luísa ficaram muito contentes por ter ajudado a salvar o Natal naquele ano A Música A Música Legenda Adriana Zanotto